Droga pesada e tá na rua, né? Bonita, branca, se fosse negra, pobre, da comunidade, dificilmente estaria na rua. Bandido desobedece ordem de parada e abordagem e atropela a policial. Maria Paula, põe na tela, Claudinho. Bolsa as mãos, bolsa as mãos, bolsa as mãos. Além de não obedecer as autoridades, os policiais do suspeito acelera e joga o carro para cima de um agente. Bolsa a mão. Desce, desce. Diante do perigo, o parceiro do policial ferido atira contra o suspeito ao volante. O vidro do carro estilhasse e o rapaz é contido. O comparsa no banco do passageiro se joga no chão e assume que a dupla está com mais de 50 quilos de droga. Até nos agentes já estavam monitorando tudo, quem entrava e quem saía daqui, tanto o carro quanto pessoas. Num dado momento, perceberam uma movimentação estranha e decidiram aguardar os suspeitos saírem daqui. Foi neste momento que eles foram abordados. Vizinhos se assustaram e correram. Só ouviu um disparo. Estava almoçando, durante o almoço ouviu um disparo e o pessoal correndo, gritando que era tiro, bem na hora do almoço. A região ultimamente está ficando bem perigosa. A gente que é daqui do bairro fica assustado, né? Porque a criminalidade vem aumentando, a segurança está num estado bem complicado. O policial atropelado teve traumatismo na coxa e no joelho. O suspeito que estava ao volante foi atingido no peito, levado para o hospital municipal e passou por cirurgia. Mas não resistiu. Tchau. Tchau.